Vez aquele barco que vai Quase sumindo de vista Na imensidão do grande mar Seguindo pelas águas de mansinho Ao chegar a um cantinho Lhe espera para ancorar Parece que vejo os navegantes Sorrindo a cada instante Em que a terra vai ficando além Só vendo o horizonte o céu e o mar Na certeza de chegar ao encontro de alguém Minha vida é como um barco a navegar também Sem destino vai seguindo Pouco a pouco vai sumindo Se perdendo no mar sem ninguém Carregando a grande mágoa de um coração Desvairado por amor Quase explodindo de dor No mar da triste solidão Amor Minha vida é como um barco a navegar também No mar da vida vai seguindo Pouco a pouco vai sumindo Tão sozinho e sem ninguém Parece que vejo os navegantes Parece que vejo os navegantes Sorrindo a cada instante Em que a terra vai ficando além Só vendo o horizonte o céu e o mar Na certeza de chegar ao encontro de alguém Minha vida é como um barco a navegar também Sem destino vai seguindo Sem destino vai seguindo Pouco a pouco vai sumindo Se perdendo no mar sem ninguém Carregando a grande mágoa de um coração Desvairado por amor Quase explodindo de dor No mar da triste solidão 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 Swál